Hoje, vivendo a solenidade de Cristo Rei, nós estamos encerrando o ano litúrgico. O ano da igreja termina hoje e no domingo que vem já estaremos no primeiro domingo do tempo do advento, preparando o tempo do Natal. Esse dia de hoje é um dia que traz muitas motivações e muitos desafios para nós. É a abertura da campanha de evangelização, que é a presença da igreja no mundo, nas mais variadas formas e maneiras, em todas as ações pastorais. É o encerramento do ano do laicato, mas não é o encerramento do laicato. E o dia nacional do leigo. Nós muitas vezes temos que reinterpretar as palavras para entender melhor o que elas dizem. Os leigos na igreja não são os que não entendem, são todos os batizados. Todos os que pelo batismo se tornam seguidores de Jesus. É todo o nosso povo, todos que formamos as comunidades e os discípulos e as discípulas de Jesus neste nosso tempo e neste nosso mundo. A festa e a solenidade de Cristo Rei que hoje nós celebramos, também precisa ser bem interpretada. Nós falamos e ouvimos nas leituras e se usa muito a palavra majestade, poder, se revestiu de majestade. Mas quando nós lemos o evangelho, Jesus está prisioneiro. E está prisioneiro diante do governador Pilatos, que o está interrogando. E nesse interrogatório, ele vai perguntar para Jesus, tu és o rei dos judeus? E é interessante que muitas vezes Jesus, quando é feita uma pergunta para ele, ele responde com outra pergunta. Que é para fazer com que a pessoa caia em si e pense no que ela está falando, no que ela está perguntando. E que não seja um bonequinho que está repetindo aquilo que os outros dizem. E Jesus disse para ele, você está dizendo isso por você mesmo ou foram outros que disseram isso de mim? Você é capaz de pensar com a sua própria cabeça? Por que o Pilatos pergunta isso? Porque levaram Jesus para ele como um agitador, como um subversivo, como uma pessoa perigosa. E ele vem do Jesus, ele não entende nada daquilo. Quem é essa pessoa? Por isso que ele pergunta, você é o rei dos judeus? Tu és o rei dos judeus? E ele insiste perguntando isso. Primeiro ele se ofende dizendo, por acaso eu sou judeu? Quem entregou você para mim foi o povo e os sumos sacerdotes. E foi a maioria do povo e os sumos sacerdotes, quer dizer, as autoridades, os piedosos, os religiosos, o povo do bem, a gente de bem que entregou Jesus para ele. Porque ele se admira. O que é que você fez? Afinal, que perigo que você é? Por que que o povo do bem te entregou para mim? Toda gente religiosa, piedosa e o povo aí, a maioria, te entregou para mim. E aí Jesus dá uma resposta desconcertante e que também muitas vezes é desfigurada. Ele diz, o meu reino não é desse mundo. Jesus está querendo dizer, o meu reino não é da maldade, não é dessa ordem injusta. O meu reino não é nessa lógica que você tem. Como que nós entendemos a realeza? A realeza para nós é poder. Para Jesus é serviço. A realeza para nós é aquele que impõe e Jesus sempre é o que propõe, não impõe. A realeza é aquele que usa dos outros para si e Jesus é aquele que doa a si para todos. Então, é completamente diferente, não é desse mundo, não é dessa ordem, não é do jeito que vocês entendem. Senão eu seria até defendido de Jesus. Mas o meu reinado não é daqui. O meu reinado não acontece segundo os critérios, a maneira de pensar, o jeito de ser daqui. Nós vivemos num mundo da meritocracia. Vivemos num mundo que valoriza as pessoas pelo mérito. Jesus ama a todos pela sua necessidade, não pelos méritos. Todos têm lugar no seu amor. Jesus não compra o amor de ninguém. Já falamos isso tantas vezes. Por que Jesus não compra o amor? E nós não podemos comprar o amor de Deus. Porque é gratuito. Isso que nós perdemos, essa dimensão é uma dimensão perdida. A gratuidade. A gratuidade inexiste no nosso mundo. Ou ela é estranha. Ou chama atenção. O que é gratuidade? O meu reino não é dessa ordem e desse mundo. E o Pilatos insiste, porque é o que ele entende. Então, tu és rei. Ele volta a dizer isso. E Jesus vai dizer. Bom, se você está dizendo, se é assim que você entende, você só entende assim. Quem tem poder, quem tem poder, quem tem na sua cabeça o poder, oprime, subjulga, impõe. Isso passou a ser normal para nós. Até hoje de manhã, alguém escreveu uma frase que, lembrando o grande teólogo e pensador brasileiro, Leonardo Boffi, ele disse. Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. E todo rei quer ser Deus. Só Deus quer ser menino. É bonito isso, não é? Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. E Deus quer ser menino. A solenidade de Cristo rei, mostra muito isso. Despojar-se. Com todos os conflitos que a gente vive, que são inúmeros. Nós lembramos aquilo que disse o Papa Francisco na Evangelho de Gaudium. Eu prefiro uma igreja acidentada, ferida e lameada, do que guardada e separada. Estar no meio do mundo, estar no meio das dificuldades e dos desafios, você vai ficar ferido. Você vai ser atingido. Não existe proteção, a confiança no amor. Essa confiança, na qual Jesus vai dizer, eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Não para impor uma doutrina, mas para desvendar a verdade amorosa de um Deus que é fiel no amor até o fim. O amor é o caminho mais difícil. É o caminho mais difícil. Todos sabem que o caminho mais fácil. E nós, nesse momento, na nossa vida aqui, isso é mais claro do que qualquer outro momento. Queremos as mudanças pela força. Queremos as mudanças pela imposição. Queremos a mudança pelo que é forte. Nosso pensamento, a nossa reflexão, vai se empobrecendo cada vez mais. E vai ficando cada vez mais numa questão muito séria, que é o imediatismo. Já viram que ninguém tem paciência para esperar? Ninguém tem paciência de esperar. Domingo que vem, nós começamos o tempo do advento. Que é um tempo de espera atenta. De espera que não se cansa. De espera que não desanima. Ninguém tem paciência de esperar. Qualquer coisa que a gente precisa, tem que ser já, agora, de imediato. E às vezes a necessidade é tão aguda, que as pessoas não têm mesmo paciência. E nós teremos as mudanças, também na vida social, muito rapidamente. Não percebendo que muitas dessas mudanças são exigentes para todos. E para nós também. Jesus não é um rei poderoso. Jesus é um rei amoroso. É bem diferente. Por isso, ele é um rei ferido. Se ele fosse um rei poderoso, ele estaria protegido. Mas como ele é um rei amoroso, ele está ferido. Quem ama, se fere. Quem ama, se torna vulnerável. O amor nos traz alegria e sofrimento. Nos traz possibilidades e impossibilidades. O reinado de Jesus é não desanimar. Apesar de todo o sofrimento, de todas as dificuldades. E o reinado de Jesus não é um reinado que vence segundo as estruturas do nosso mundo. Mas é um reinado que se doa segundo a gratuidade do amor de Deus. O que celebrar hoje Cristo Rei não seja dizer vamos ganhar, mas seja dizer vamos amar. Mesmo que seja difícil, nós vamos persistir, resistir e insistir na força do amor sem ter medo da dor. Amém. Amém.